e olha aqui que legal o que que eu tô usando para oxigenar o tanque de peixe aqui aqui tá é lambari ó que eu mostrei até um vídeo pegando eu peguei essa bombinha aqui ó é uma bombinha de de tanques e não de de climatizador ela é 240 volts né é corrente alternada a freqüência 60 só que a vantagem pode passar o dia e noite ligado no tanque ó que ela é 8 watts aí ela joga 70 centímetros de altura 180 litros hora aí eu vou ligar ela aqui ó boto dentro do tanque eu fiz um esquema aqui só com prego para botar aí ainda não tem o eu tô com as tomadas aqui para montar lá para me montar ela aí eu fiz um esquema aqui no disjuntor que vai para bomba eu boto aqui na tomada ó pronto ela já tá ligada aqui ó ela fica jogando água aqui ó eu boto assim deitada negócio que eu tirei para montar ela fica jogando água oxigênio no tanque aí aqui como é 8 watts ela tem uma potência muito baixa então que eu praticamente não consome energia aí fica aqui ó oxigênio no tanque assim que aquelas aqueles lambari que as piabas que eu peguei para botar nesse tanque assim para daqui a 90 dias começar a despescar aí tá aí aí se quando eu vejo que os peixes estão que aqui também eu uso a bomba quando a bomba tá ligada para ir para completar a água eu mostrei esse tanque aqui para irrigação ela bomba aí oxigênio quando a oxigênio tá baixo aí eu pego e ligar essa bombazinha aqui que esse esquema aqui eu já mostrei eu ligo ali o resisto para distribuir para irrigar bananeira para o gotejamento aí eu fico repondo a água no tanque quando eu tô com água bombeando água para cada bomba eu uso essa bombinha para oxigenar aí fica assim ó